Música Música Hoje estou aqui De um joguinho maravilhoso Chamado ADMFRAZE Trai, trai, trai Trai Mas galera, ele é funcionário desse jeito Você é um moderador O que está aqui? O que? CMD E ele faz mimo! Os negócios aparecendo aqui eu posso colocar Tudo isso Porque eu sou moderador Bem legal Mas o gerador Mas o dono É, eu vou colocar aqui Admins Winx Vai, Winx Escrevi errado também Assim ó Admins Tudo isso daqui Eles já entraram no jogo E conseguiram É que eles são melhores do que eu né Só que aqui ó Meu nome ali embaixo ó É Eu não sei como colocar Mas depois eu vejo Tem como eu colocar ali meu nome Ali embaixo tá escrito Moderador do lado Então tudo isso Então tudo isso A gente pode fazer Eu... Eu vi um comando que é assim ó Barra Paz Eu vou colocar Hum... Colocar um... Um nick E colocar um novo tipo Dois dois Desculpa É Tem alguns que não vão ter rosto Mas tem um que eu encontrei Que eu acho que nem sei mais como se chama Hum... Acho que é assim 1447 É esse É esse? Não E esse clipe Hum... Clipe J... E... Abre Aí vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Deixa eu ver o que eu quero ver aqui ó Peraí... Peraí... Ah... Entendi Credito Credito Foi tudo errado Credito Ah... Não tem um negócio de comprar Creeper P O Creeper P É o melhor que tem Susana... Olha aqui Creeper É assim né? É... Olha aqui Uuuuuh... Não olhem Vou dar o melhor que eu moro aqui Não... Aqui ó Iiii... 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 Onde eu posso colocar essa taxa de comandos? Aqui ó Vou colocar aqui ó Eu quero testar esse dog aqui ó Pum Dog Ai... Não existe? Oop 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 É de moderador Que negócio estranho Nossa Peraí... Eu quero colocar aqui ó Fix Vamos tentar ver aqui ó Ah... Agora é uma arminha Uma arminha de pizza Tá... Acho que era pra acontecer alguma coisa Não aconteceu Aqui ó... Oh... Parte... up... Jp... representa? Alyssa... Jp... Por que foi Tiri? Mano, por que eu odeio esse corrigidor? Ah, tô apagando fogo Fire Verde Mas é Tá apagando fogo Fire Jp joga Jp joga Número 1447 Cor Azul Acho que tem que colocar Blue Ponto Green Jp joga também a cultura Tá, poxa, que susto Que eu tomei Que eu tomei Tá, poxa Boa C Co 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 humm pingue, eu quero ver esse pingue humm pingue pingue test pera aí, eu quero ver se eu já nossa, eu to testando um montão de DM aqui a joga não é de 3 prefix prefix alerta 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 eu não entendi puxo puxo o que? ta divulgando aqui sei lá o que eu to fazendo, não falei mal de mim no comentário porque eu não sei nada só to sabendo agora mexer nessas coisas aqui pronto o que aconteceu? eu estou no infinito Pronto, agora eu vou Tá, mas eu vou ter que dar um reiniciar aqui Porque eu vou pôr em um área É, voltei Tá, voltei E aí eu quero pegar algum negócio bom Aqui, ó, um cajado Peraí meu cajado, aqui ó, o cajado O que o cajado faço? Nada, tá bom, eu quero pegar esse daqui Acho que não tem Eita, vai explodir Ué, eu quero que exploda Nossa, explodiu mesmo Que doido, galera Meu Deus, eu furei Meu Deus, eu furei Meu Deus, eu furei Melhor do mundo Como que eu vou pegar as coisas agora? Eu só clicar Eu só clicar Não Vai, pega Aperta Aí, ó Joga aqui dentro do buraco Corre, meu Deus Corre, meu Deus Vai, vai explodir Vai, tem que abrir um buraco aqui atrás Bom Eu fui um negócio bom, não sei porquê Já volto, galera Rapidão É rápido mesmo Valeu Até mais, galera Eu quero tentar Quebrar esse negócio aí, ó Vai explodir Vai Ai, peraí Não consigo sair Eu vou ter que usar a barra fly Deixa eu ativar aqui, ó A barra fly Que eu precisar Eita, puxa Vai, quando eu nascer Pum Nossa E agora eu não saio da minha verga Eu vou ter que dar barra aqui Eu sei É, vou ter que dar redion aí, galera Meu Deus Eu buguei Ah, vou mostrar Aí eu já volto Quando eu não consegui entrar E parece que tá muito bugado Aí, galera Voltei Consegui voltar aqui Agora eu vou querer pegar a bomba De novo Vai, nasceu Já corta atrás De aqui E aqui, puxa Pode pular Eita, puxa Tá, puxa Vai, vai, vai Pula É só ficar essa grana assim Nossa Eu tô fazendo um túnel Vai, agora eu vou chegar ao fim do mundo Vamos lá, galera Quando eu estiver muito mais grande Eu volto Ah, eu cheguei Eu cheguei numa camada Que nem dá pra mais usar Eu cheguei aqui Negóis na minha mão Eu que é bem importante Barra fly Vai, barra fly Vamos lá Vamos ver Meu Deus Eu achei que eu tava pequeno Não, dá mais Dá mais Então vamos voltar Vamos voltar Vai ficar jogando Vai ficar jogando Meu Deus Espera Eu já Tô pensando numa coisa aqui Ó Vai, cai em tudo Vai cair tudo lá embaixo Vai, eu vou ficar jogando Olha pra eles Olha pra eles Que eu vou E não Demais Depois eu vou ativar o modo fire Vou colocar aqui ó Fire Pra agora Vamos esperar que eles Explodirem Tem mais um pra explodir Agora bora ir lá Quero ver É, agora eu sei que o fire Não domina nada Nossa, olha isso Tá tão desorganizado Onde eu tô Nossa Eu tô em outro mundo Cara Olha isso Olha o que eu tanto cavei Tá, quando fica Muito grande Eu ficar meia hora aqui Eu volto com você Galera, você tá ligado O tanto que eu quebrei Eu consegui passar do mapa Meu Deus Eu consegui passar do mapa Tá, mas galera Esse vídeo já tá bem longo Pra acabar com esse vídeo Eu quero me explodir Tem que jogar em cima Tem que conseguir subir Que é muito lento Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até mais Eu tô tão bugado voando Eu fico tão bugado voando Eu quero me explodir Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até mais E Pode